Olá, muito bom dia! Tamo junto, tamo chegando, trazendo muita informação a partir de agora. Adeus ano velho, feliz ano novo pra você que nos acompanha. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Tamo junto! A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, peço licença pra entrar na sua casa, pra deixar você muito bem informado, muito bem informada. Depois de um tempinho aí de recesso, né? Umas férias merecidas, né, Juninho? Tiramos aí umas férias merecidas e foi pra praia? Ah, foi pro Corguinha ali, né, na Vila Operária, né? Eu tirei umas férias merecidas, graças a Deus, fiquei em casa descansando com a família, mas tamo de volta nesse ano de 2020, que seja um ano de muita paz, de muita saúde, de muitas realizações pra você e pra toda a sua família. É o que deseja toda a equipe aqui da página do Paranaval em Destaque e com certeza é o que eu desejo pra você, tá bom? A partir de agora você já sabe, você pode participar, mandar sua mensagem, mandar aí o seu abraço, o seu feliz ano novo pra quem você quiser. Hoje, segunda-feira, dia 6 de janeiro, nosso primeiro programa, que seja aí um ano, como eu disse, repleto de muitas, mas muitas realizações na sua vida, na vida dos seus familiares, né? Enfim, tamo junto nesse ano e vem novidade. Esse ano é um ano cheio de novidade aqui pra página do Paranaval em Destaque. E claro, né? Nós contamos com você, queremos ter você ouvinte, queremos ter você que sempre liga aí o seu computador, o seu celular, o seu tablet, que nos acompanha, você que tá indo pro trabalho agora, você que tá vindo do trabalho, voltando à rotina. Mas se bem que, Juninho, o pessoal fala que a rotina normal aí só começa depois do Carnaval, né? Nós ainda temos o Carnaval, diz que o brasileiro só começa a trabalhar depois do Carnaval. Eu não sei disso não, eu tô trabalhando, tô aqui, tô firme e forte pra levar muita informação pra você, né? E nós queríamos começar o nosso programa de hoje falando de notícias muito boas, né? Nós tivemos aqui a virada, o pessoal festou, enfim, mas as ocorrências não param. E na virada de ano, parece que os indivíduos, eles saíram pra rua pra aprontar, né? Nós tivemos muitas ocorrências policiais na virada de ano, né? E olha, a gente já começa o programa de hoje falando de um jovem, um jovem de 20 anos que foi identificado como Leonardo Bernou de Neves da Silva. Ele foi assassinado ali no Conjunto Geraldo Felipe. Coloca pra mim as imagens, por favor. Segundo a polícia militar, o homicídio foi na rua Maria Cardoso Secolo por volta das 20 horas e 30 da última sexta-feira. A convivente da vítima informou à polícia militar que o rapaz estava ali na frente da residência quando foi atingido pelos disparos. Ela estava dentro da casa, quando escutou o barulho, saiu e já encontrou o jovem Leonardo Brendol Neves da Silva já caído. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU esteve no local e constatou o óbito. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Paranavaí e o suspeito do homicídio não foi preso. A polícia civil também foi acionada e agora vai abrir um inquérito pra apurar as causas da morte desse jovem. Um jovem de 20 anos, você vê um jovem novo aí, né? Um menino novo, 20 anos apenas, foi assassinado. Infelizmente, a gente já começa o ano de 2020 com o pé esquerdo, na verdade, né? Registrando aí o primeiro homicídio do ano aqui na cidade de Paranavaí, né? É um caso que chama muita atenção da polícia porque você vê, né? O jovem foi chamado pelo nome no portão da residência e aí ele saiu e acabou sendo alvejado com um disparo de arma de fogo na cabeça. A vítima, o corpo da vítima foi encaminhado, como eu disse, ao IML de Paranavaí e agora a polícia civil vai apurar as causas desta morte. Seria um acerto de contas, né? O que teria acontecido pra esse jovem ser morto? Porque ninguém é morto assim, né? Ninguém chama ninguém no portão e fala Ô, fulano, ei! Bate na porta do fulano e dá lá tiro. Sem nenhum motivo, sem nenhuma causa. Agora a polícia vai tentar identificar, vai tentar aí localizar o autor ou os autores deste disparo pra tentar saber o que teria acontecido, né? Porque esse jovem foi assassinado no portão da sua residência. Vamos seguindo com a informação. Olha, dois jovens de 21 e 25 anos foram presos por volta das 20 horas na última quarta-feira, no dia 1º, na rua Luiz Espigolom, no Jardim Ouro Branco com mais de 150 unidades de êxtase. Põe as imagens pra mim. Segundo a polícia militar, a dupla já era conhecida ali no meio policial. Estava em um carro e ao perceber a abordagem, um dos ocupantes arremessou a embalagem pra fora do veículo. Os dois foram revistados e não portavam nada de lícito ali no momento da abordagem. Após analisar o conteúdo da embalagem, os policiais constataram se tratar da droga conhecida como êxtase. Os comprimidos escavam em uma sacola e os policiais contabilizaram 159 unidades. É êxtase pra dedéu, hein, gente? Conforme a polícia, nenhum dos suspeitos assumiu a posse dessa droga. A PM foi até a residência de um dos suspeitos e realizou a revista, porém, nada foi encontrado. Conforme a polícia, já haviam várias denúncias via 181 apontando que um dos suspeitos, que trabalha como cozinheiro em um estabelecimento da cidade, ele estaria fazendo a comercialização da droga neste comércio. Os dois jovens foram presos e encaminhados juntamente com a droga para a delegacia de Paranavaí. Tá aí parabéns à polícia militar aqui de Paranavaí, que já começa o ano bem. Já começa o ano realizando uma grande apreensão de êxtase. Éxtase, esse comprimidinho, pra você que não sabe o que é êxtase, põe as imagens pra mim, esse comprimidinho aí que é pior que a maconha. Esse comprimidinho que é pior que o crack. E o pessoal iria revender ou comercializar isso aí, os traficantes. Mas agora, nesse momento, devem estar chorando porque a polícia foi mais rápida, a polícia conseguiu identificar e conseguiu prender esses dois indivíduos aí que com certeza não vão sair nem tão cedo da cadeia. Parabéns à polícia militar de Paranavaí, já começando o ano, realizando essa grande apreensão aqui na nossa cidade, né? Olha, um caminhão que havia sido roubado na PR-323 foi recuperado pela polícia. As informações, põe na tela pra mim, por gentileza. Quero mandar um abraço especial aqui aos nossos amigos da página Omoarama News. A... eu esqueci agora o nome dela, lá da página Omoarama News, né? Nossos parceiros aqui. Põe pra mim a reportagem que eles fizeram referente a esse caso, esse caso que chamou muita atenção da polícia ali na cidade de Omoarama. Põe pra mim na tela do Primeira Hora. Roda lá. Um caminhão que havia sido roubado foi recuperado na madrugada deste sábado em uma ação conjunta da Polícia Militar de Cianorte e de Omoarama. O roubo aconteceu na madrugada desta sexta-feira na rodovia PR-323, em Omoarama. O motorista foi levado como refém por criminosos que estavam em uma van. Ele foi libertado nesta madrugada na região de Cianorte. O caminhão foi encontrado abandonado no pátio de um posto de combustível às margens da rodovia PR-323, em Omoarama. A polícia acredita que devido ao rastreador, os assaltantes abandonaram o cavalo mecânico e levaram somente as duas carretas. Ocorre está em andamento ainda, então tem algumas informações que eu não poderei repassar, tem algumas informações que estão chegando pra nós ainda. A princípio o que nós temos é que ontem, de quinta pra sexta, por volta de três e meia da manhã, um motorista estava transitando aqui por Omoarama, uma van passou, acabou fazendo esse roubo dele e o sequestro dele. Foi levado ele como refém. Daí agora, hoje, de sexta pra sábado, em torno de uma e meia da manhã, chegou pra nós que esse caminhão estaria aqui em Omoarama. Conseguimos deslocar até o endereço e localizamos somente o cavalo mecânico lá. Os dois implementos, que seriam o bitrem, ainda não estão localizados, e o motorista já foi localizado em Cianorte. Segundo, que ele repassou pra polícia militar em Cianorte, que ele ficou mantido em cárcere privado durante todo o dia de hoje. Ele soube aí precisar onde ele ficou? Ele ficou amarrado em alguma mata? Ele disse que ficou dentro de um carro, eles só forneciam água pra ele de tempo em tempo, ele disse que ele conseguiu recordar que, pelas características que ele conseguiu ouvir e reparar, assim, seria uma estrada rural, que ele andou um certo tempo nessa estrada rural dentro do carro, daí pra retornar, ele precisou caminhar, acredita ele, que em torno de 10 quilômetros, até achar alguém pra dar um apoio pra ele, pra ele poder ligar, fazer acionamento da polícia militar e ser encontrado. Ele passou as características dos indivíduos, se eles estariam armados? Sim, sim, ele passou algumas características pra nós, mas como eu disse, a ocorrência tem andamento ainda, daí essas informações eu ainda não consigo repassá-las. Os indivíduos armados? Sim, tem indivíduos armados. Tenente, ele estava vindo de onde? Ele é morador de que local? Ele está vindo do Mato Grosso, e ele está vindo até o sul do estado aqui. Ele ia descarregar lá, fazer a entrega de uma carga, e retornaria depois pra cidade de origem dele. Ele não é do estado também. Tem informação aí de qual seria essa carga que ele estava transportando? Pelo que chegou de informação até agora, seria uma carga de farelo. A polícia acredita, então, que o interesse dos criminosos era no veículo ou na carga? Fica complicado precisar ainda, pois as informações ainda estão chegando, com esse andamento, conforme eu já disse anteriormente. Só que esses caminhões são comum ter rastreador. Até durante a abordagem, eles questionaram o motorista se teria algum rastreador. De pronto, ele já disse que sim, com medo de acontecer alguma coisa com ele. Então, não sei se eles não conseguiram fazer o bloqueio, não sei qual o motivo. Eles acabaram levando só os implementos, só a carga, e deixaram esse cavalo. Então, aí, várias equipes da Polícia Militar, da região, estão em patrulhamento aí, a fim de encontrar, localizar esses criminosos. Exato. Eles agiram em várias cidades aqui da região, cidades fora do batalhão também. Então, a gente está atuando em conjunto, todo mundo está sendo espalhada a informação para as Forças de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Mato Grosso do Sul, Militar Civil, para tentar localizar o quanto antes. É o belo trabalho da polícia, né? É o belo trabalho da polícia, que já começa o ano de 2020 trabalhando bastante. Enquanto muitos aí estão descansando na virada de ano, estão com as suas famílias, né? A Polícia Militar trabalhando e trabalhando bastante para garantir a sua segurança. É por isso que eu digo que o trabalho da Polícia Militar tem que ser mais valorizado. Não só da Polícia Militar, mas da Guarda Municipal, aqui de Paranabaí, da Polícia Civil. Tem que ser mais valorizado, né? Enquanto nós não valorizarmos aqueles que dão a vida para a nossa segurança, a segurança não vai mudar. Muitas vezes a polícia prende e muitas vezes ainda aplaudimos o bandido. Não, que a polícia foi truculenta, não, que não sei o quê, que não sei o quê. Tem que parar com isso, tem que parar com isso. A polícia está ali para fazer o trabalho dela. Então, mais uma vez, parabéns aos policiais realizando aí esse encontro desse caminhão, realizando a operação, como eu disse, agora há pouco, aprendendo esses extras. E é isso que nós queremos, uma polícia trabalhando nas ruas para trazer a segurança do cidadão. Parabéns, parabéns à polícia. Ô produção, dá para mim? Minha canequinha está aqui. Ai, que saudade que eu estava de tomar aquele cafezinho na minha canequinha. Eu quero desejar já a você que está chegando agora um feliz ano novo. Nosso primeiro programa a gente já começa com o pé direito, né? Já começa aqui trazendo muita informação. E olha, obrigado a você que curte a nossa página. Obrigado a você que curte aí as nossas postagens. Tamo junto. Nós aqui do Primeira Hora, do Jornal Primeira Hora, nós paramos. Nós temos uma parada porque ninguém é de ferro também, né, Juninho? Tem que curtir a família, curtir os amigos, fim do ano, chega aparentado em casa. Recebeu o parente em casa, Juninho? Ahn, a sogra veio, né? Recebeu a sogra. Ei, rapaz, lascou tudo, viu? Eita! Então, nós demos uma parada, mas a página continuou funcionando normalmente. A nossa página continuou normalmente, né? Aliás, aqui, mandar um abraço especial ao meu grande parceiro, o Sampaio, do Sampaio Só Notícias. Grande Sampaio, um abraço especial. Tamo junto nesse ano de 2020. Mandar um abraço também ao meu amigo Avelar, lá da página Avelar Esportes. Grande Avelar Esportes, promessa. O Avelar que traz todas as informações aqui do esporte amador pra Paranavaí. Também grande parceiro nosso. E olha, 2020, eu já disse, né? Reserva muitas e muitas novidades pra gente, né? Muitas novidades. E eu quero ter você aí do outro lado da página, ligadinho com a gente também, tá bom? Vamos tomar aquele cafezinho gostoso? Acorda, Maria Bonita! Bora, bora fazer aquele cafezinho. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Tomar aquele cafezinho com leite na nossa canequinha. E tamo junto, girando até as 8 horas da manhã, trazendo muita informação nesta segunda-feira pra você. Gente, dá essas imagens pra mim, por favor. Me dá essas imagens. Olha só, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a segurança do município de Querência do Norte após um atentado contra o secretário de Segurança do município, Claudinei Neri. Na sexta-feira, dia 27 de dezembro, o secretário acabou sendo baleado em uma emboscada após sair de um jogo de futebol em um clube da cidade. Segundo o Ministério da Justiça, a ação criminosa foi considerada uma tentativa de retaliação às forças de segurança porque instalaram ali uma base do programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 19 de dezembro. Esse programa faz parte da Operação Horus, que visa combater a criminalidade nas regiões de fronteira do Brasil. Policiais militares, civis do Paraná, rodoviários federais, a Polícia Federal também, reforçaram a atuação integrada na região e também em portos adjacentes. Agora, volta aqui pra mim, volta aqui pra mim. É claro, né? É óbvio que se você reforçar as ações policiais nas fronteiras, né? Os traficantes por onde a droga passa, porque na fronteira é onde a droga entra, né? Pro estado do Paraná. Pro divisa ali com o estado de São Paulo, pelos rios principalmente. E querência do Norte, querendo ou não, era uma rota pros traficantes. De repente a droga vinha de navio ali, de barco, enfim. E aí eles tiravam essa droga e já colocavam ali pra dentro de querência do Norte e de querência do Norte distribuía pra todo o Paraná. Agora, meu querido, não vai ter. E lógico que os meliantes aí, os bandidos, os traficantes, iriam fazer uma retaliação. Porque você acha que o traficante, ele não se sente acuado quando a polícia tá no local? Você acha que o traficante, ele não se sente acuado quando a polícia chega, né? No local? Mas parabéns à polícia, tem que intensificar mesmo. Eu acho que é isso. Põe as imagens pra mim, tá aí, ó. Tem que colocar a polícia nesses locais sim, pra combater a marginalidade, pra mostrar pra esses bandidos que a polícia tá atuando, que a polícia tá combatendo o tráfico de drogas sim, e de uma forma ou de outra tá tentando acabar com isso aqui no Paraná, né? O Paraná é um dos estados com maior índice de tráfico de drogas, porque toda droga que vem do Mato Grosso do Sul, toda droga que vem de São Paulo, vai passar pra Santa Catarina, tem que passar pelo estado do Paraná, né? E o ano passado nós trouxemos muitas, mas muitas apreensões realizadas pela polícia rodoviária estadual, pela polícia rodoviária federal, muitas autuações, muitas prisões também realizadas. Nós esperamos que esse ano continue assim, que a polícia continue atuando, que a polícia continue prendendo esses indivíduos, e que as fronteiras fiquem bem seguras, que as fronteiras fiquem bem seguras e continuem assim. Parabéns por essa operação e que continue por um longo, longo tempo, tá bom? Vamos falar de coisa boa, eu quero falar pra você da Capel Materiais Elétricos. Gente, começou o ano de 2020, viu? E a Capel Materiais Elétricos começa o ano com o pé direito, promoções especiais, precinho super bacana, pra você de Paranavaí, pra você de toda a região. Facinho, é só você dar uma passadinha lá e falar, ô Vitão, Vitão que é o gerente lá, Vitão, ó, eu vi lá no Primeira Hora, tá? Eu quero ganhar um descontinho especial, você vai ganhar um desconto super bacana da Capel Materiais Elétricos. Quero aqui mandar o nosso carinho, o nosso abraço a toda a equipe da Capel Materiais Elétricos, essa equipe que atende você com todo carinho, já sabe, né? Você que vai construir, vai reformar, vai precisar de material elétrico aí na sua residência, na sua construção, não compre sem antes passar na Capel Materiais Elétricos, tá bom? Deixa eu aproveitar pra mandar um abraço especial a todos os munícipes de Cianorte, nessa parceria bacana com a TV Live Interativa de Cianorte. Nós estamos em toda a região noroeste do estado, né? Estamos aí pra todo o noroeste, Cianorte, o Moarama, Luanda, nós estamos também chegando em Londrina, nós estamos chegando em outros estados também. Obrigado pelo seu compartilhamento, obrigado pelo carinho que vocês têm aqui com a nossa página, né? Eu digo que essa página só é o sucesso que é, porque vocês nos ajudam, tá bom? Obrigado, que em 2020 possamos estar junto mais uma vez, trazendo aí muita informação e levando a você sempre com a responsabilidade que nós temos, sempre com a credibilidade aqui do nosso Primeira Hora, né? Vamos seguindo com a informação, e olha, na noite da última terça-feira, no município ali de Planaltina do Paraná, policiais militares da 3ª Companhia Independente, a equipe da Rádio Patrulha prenderam dois homens, ambos de 18 anos. É a juventude, né? A juventude, mas é o lado da juventude perdido da sociedade, né? Não tem o que fazer? Ah, vamos pro mundo do crime, né? Não sabe fazer mais nada? Não estuda, não faz uma faculdade, e aí vai pro mundo do crime. Você sabe que o mundo do crime só tem dois lados, né? Ou é a morte, ou é a prisão. Nesse caso, foi a prisão. Eles detiveram também o menor de idade de 17 anos. Após a abordagem, onde foi encontrado com o menor, um cigarro de substância análoga à maconha, pesando aí 1 grama, e também foi encontrado com um dos homens de 18 anos, 50 gramas de substância análoga à maconha, uma espingarda. Põe pra mim a imagem. Tá aí, ó, essa espingarda que você vai vendo aí de pressão, uma faca de cozinha também, e R$ 49,50 em espécie, provavelmente proveniente de tráfico de drogas, né? A polícia ainda conseguiu aí apreender dois veículos que estavam com os abordados, que foram recolhidos ao pátio por pendências administrativas. Tá aí, parabéns à polícia militar. Não, eu digo, eu digo à polícia militar, não só aqui da cidade de Paranabaí, mas de toda a região noroeste do estado, que trabalha bastante pra ter aí a segurança do cidadão de bem. Você que me assiste agora nesse momento, né, tem que tirar o chapéu pra polícia militar também, porque a polícia trabalha pra trazer aí a sua segurança. Põe pra mim a imagem. Tá aí, ó, a polícia conseguiu aprender tudo isso aí, ó, tirando de circulação esses dois indivíduos aí, que agora vão estar atrás das grades, né? Vamos seguindo. Vamos falar de Porto Rico? Porto Rico, a gente sabe que na virada de ano acontece lá o evento, né? Muitos turistas vão até a cidade. E olha, na madrugada de quarta-feira, que foi o dia primeiro, né, produção se me recorda, o dia primeiro, né? Durante a virada ali, a polícia militar realizou a operação Verão Maior, lá em Porto Rico. Policiais militares da 3ª Companhia Independente, da equipe Rotam, apreenderam um homem de 19 anos, com mais de 5 gramas de substância análoga à maconha, que já estava dividida em duas porções. Põe as imagens pra mim. Tá aí, ó, a maconha aí, divididas em duas porções, na certa era pra servir mais alguém, né? O autor foi encaminhado pra lavratura do termo circunstanciado até a delegacia. Mas isso aí rolou bastante em Porto Rico, né? Porque na virada de ano, o pessoal resolve, né, resolve fumar essa ervinha do mal pra ficar descolado, né? E lá, é doido, põe uma música aí, põe uma música aí no clima, no clima, põe no clima pra mim, põe no clima aí, ó. Põe no clima. Aí, doido, aí pega um cigarrinho, aí fuma, e dá, e vai ficar doidão, né? Fica maluco, tô maluco, tô maluco, mas aí a polícia chega e acaba com a graça desses indivíduos aí. Põe pra mim as imagens. Tá aí, ó. É, rapaz, é complicado a situação. A juventude de hoje, eu vou te contar, hein? A juventude de hoje, mais dá trabalho, hein? Rapaz do céu, o que tem de jovens no mundo do crime, eu vou te contar. Falta de oportunidade não é. Se chegar pra mim e falar assim, ai, mas não tem oportunidade. Tem oportunidade. A agência trabalhadora aqui de Paranavá tá com um monte de vagazinha aberta ali. Tá com um monte de vaga de emprego aberto. Agora, não procura porque não quer, né, meu querido? Não procura porque não quer. Eu vou te contar uma coisa. Aí depois fica, mas são refém da sociedade. Refém da sociedade? Ó, banana. Refém da sociedade é banana, tá? Não procura emprego porque não quer. Aí, quer dinheiro fácil, né? Porque o mundo do crime é o dinheiro fácil, vai pro mundo do crime e acaba preso. Parabéns à Polícia Militar. Gente, vamos falar de coisa boa? Começando o ano de 2020, você sabe, né, que o pessoal aí na virada de ano come um pouquinho mais, né? Exagera um pouquinho mais na comida. E olha, pra você perder esses quilinhos a mais, Reabilitar Clínica e Fitness. Só na Reabilitar Clínica e Fitness você encontra academia, natação, hidroginástica, tudo isso e muito mais lá na Academia Reabilitar Clínica e Fitness. Alô, Yuri! Toda a equipe, tamo junto? Obrigado pelo carinho. Começamos aí 2020 bem, né? Eu, hoje, hoje já tô lá na Reabilitar Clínica e Fitness pra perder os quilinhos, né? Perder os quilinhos que eu ganhei aí na virada de ano, no Natal. Pessoal não sabe. A televisão engorda, gente, né? A televisão engorda, é verdade. A televisão deixa a gente um pouquinho mais gordinho. Mas a solução pro meu e pros seus problemas é a Reabilitar Clínica e Fitness. Yuri, um abração pra você, meu querido. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, Yuri, o doutor, doutor aí, doutor Denis, toda essa equipe maravilhosa aí da Reabilitar Clínica e Fitness aqui na cidade de Paranavaí. Olha só o recadinho que eu tenho pra você. Roda lá! Quer praticar exercício físico e ter mais qualidade de vida? Venha para a Reabilitar Clínica e Fitness. A Reabilitar oferece aos seus clientes fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, natação infantil, academia de musculação e treinamento funcional. Um ambiente totalmente climatizado para melhor desenvolvimento nas atividades. Uma estrutura com aparelhos de qualidade e profissionais especializados. Reabilitar Clínica e Fitness. Cuidando de você e da sua saúde. Vamos seguindo por aqui. E olha, por falar em coisa boa, olha só que bacana essa atitude dos policiais militares do Batalhão de Polícia Militar destacamento da cidade de Alto Paraná. Eles realizaram, no último dia 11 de dezembro, uma surpresa para a pequena Maria Heloísa. Os policiais foram até a residência da Maria Heloísa, entregaram para ela presentes, né? E, inclusive, ela estava fazendo aniversário, fazendo seis aninhos, né? Põe para mim as imagens, põe para mim o vídeo da polícia indo lá fazendo essa surpresa para a Maria Heloísa. Põe lá. Copom, é a VTR de Alto Paraná. Proxiga a VTR de Alto Paraná. Tô, Copom, hoje nós estamos buscando ele ir para o trabalho e com a presença de uma pessoa muito especial. Você rodou um logo integrante na data de hoje? Positivo. Hoje nós estamos com a presença da Maria. É uma amiga nossa. Maria, que legal. Seja muito bem-vinda para a equipe de Alto Paraná. Estamos muito felizes com a sua presença. Que tenha uma ótima tarde e um bom turno de serviço. Obrigado. Obrigado a você, criança linda. Parabéns. Parabéns à Polícia Militar. Que bela atitude, né? Que bela atitude. Você vê o sorriso no rosto da criança. Que bela atitude. Eu só tenho que elogiar a esses policiais do destacamento lá de Alto Paraná por essa bela atitude. Parabéns, tá? Parabéns. Vocês fizeram com certeza o dia dessa menininha mais feliz. E para a Maria Luíza, nosso carinho, nosso abraço, a mamãe, o papai, que nos assistem também aqui. Pessoal lá de Alto Paraná, uma audiência muito bacana. Obrigado, viu? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe aí a Maria Luíza, né? E a gente falava sobre o final de ano. A Polícia Rodoviária Federal registrou 80 acidentes, 108 feridos nas BRs de todo o Paraná. É isso mesmo. A Operação Fim de Ano também registrou quatro mortes durante os cinco dias de operação Ano Novo, entre sábado, dia 28, e a última quarta-feira, dia 1º. O total de mortes registrados pela Polícia Rodoviária Federal no Estado é 43% inferior ao verificado durante o Ano Novo de 2018, quando sete pessoas perderam a vida. Na operação do ano passado, outras 147 pessoas saíram feridas e 92 acidentes foram atendidos. Durante o período da operação, a Polícia Rodoviária flagrou 111 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, 354 ultrapassagens proibidas e 63 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. No total, 330 veículos foram recolhidos por diferentes irregularidades. São imprudências aí como alta velocidade, ultrapassagem proibida, que foram responsáveis por algumas mortes nas BRs em todo o Paraná. Bom, a gente tem falado no ano passado muito, muito mesmo sobre os índices de acidente, não só aqui na região noroeste do Estado, mas em todo o Paraná. são índices grandes, muitas vezes ocasionados por conta da imprudência do motorista ao pegar a BR. De repente, alta velocidade, ultrapassagem em local proibido, como eu disse, não utilizar o cinto de segurança também, de repente o veículo vem aí a capotar o passageiro ou o próprio condutor injetado pra fora do veículo porque não estava portando o cinto de segurança. Então é muito perigoso. E fim do ano a gente sabe que as estradas aí, as BRs em todo o Paraná têm alta incidência de acidentes porque o pessoal sai pra viajar mesmo, né? Então assim, você que ainda não saiu pra viajar mas que vai sair pra viajar nesse comecinho de ano aí, né? Vai emendar o carnaval de repente, tem que tomar cuidado, né? Faça uma revisão no seu carro, no seu veículo pra que você não possa ter problemas também, enfim, né? São índices altos que a Polícia Rodoviária Federal registrou nesse fim de ano na operação Ano Novo aqui em todo o Paraná, né? Consciência, né? Consciência no trânsito e assim a gente faz um trânsito mais seguro, né? Olha, a importância também de você denunciar de você participar com a gente põe pra mim eu vou colocar primeiro esse vídeo, produção primeiro eu vou colocar o vídeo e depois eu quero comentar essa situação. Isso aqui aconteceu e tá acontecendo ali no Jardim Morumbi, tá? Mandaram pra gente esse vídeo e a gente vai passar. Alô, você do Jardim Morumbi atenção, ó atenção coloca pra mim na tela do Primeira Hora roda lá. Bom dia rapaziada do Morumbi aí a situação aí, ó era um vestiário aqui antigamente tá aí, ó situação do vestiário aqui do Morumbi aqui, ó vou filmar porque diz que tem prefeito em Paranavaí e eu não sei não onde que ele tá porque Morumbi ele não tá passando não olha aí, ó tá escrito até legaliza aqui, ó daqui uns dias aqui tá virando ó, né olha só a situação aí, ó que era um vestiário ali uma vacina aqui, ó aqui era um bar aqui, ó quando tinha, quando tinha, né campeonato aqui no Jardim Morumbi aí quando aqui era um campo, né porque agora aqui virou foi pasto tem até cavalo ali, ó você viu? eu vou filmar é onde vem a dengue é onde que, ó aqui é copo descartável choveu ontem choveu essa noite aí, quantos copos descartáveis, ó aí os caras da dengue chegam aqui em Paranavaí e não passam no campo porque o campo não faz parte do Morumbi esse único patrimônio que nós temos aqui é o campo, ó e agora tá virando um pasto não tem precedente de bairro não tem tem nada aqui, ó só tem grama e mato olha aí, ó situação aí olha aí, olha que bagaceira a gente tem que filmar porque se a gente não cuidar do nosso patrimônio quem vai cuidar? dinheiro todo mundo gosta, né mas de fazer o trabalho ninguém gosta não aí, ó olha que bagaceira aí, ó já acho que da onde vem a dengue no Jardim Morumbi é onde que tá o prefeito olha aí, que pasta aí lá no fundo, lá, ó aí, ó lá na beira da rua lá ninguém consegue andar é muito capim bom, tá aí o morador indignado com a situação que se encontra ali na associação do Jardim Morumbi algo tem que ser feito ali algo tem que ser feito uma roçada você viu o tamanho do mato que tá ali? então vamos fazer um apelo aqui ao prefeito de Paranavaí o Caique, né fazer um apelo aqui à secretaria não sei qual secretaria que pode nos ajudar nesse caso mas o mato ali tá complicado e o morador que mora ali perto tá preocupado também com o índice de infestação do mosquito da dengue então vamos chamar a atenção da vigilância em saúde aqui pra que a vigilância vá lá e faça ali uma operação pra limpar aquilo ali porque tá um descaso se foi ali uma associação de bairros ali eu não sei o que aconteceu tá tudo abandonado ali e você também que tem reclamação aí do seu bairro manda pra gente manda pra gente tá bom? faça a sua parte que nós também vamos fazer a nossa parte vamos tentar resolver ajudar você tá bom? pode mandar pra gente põe pra mim de novo as imagens tá aí o morador indignado procurou a nossa equipe e a gente tá aqui mostrando a indignação desse morador isso aí ali no Jardim Morumbi aqui na cidade de Paranavaí o que que é agora produção? vambora? vambora então beijo no seu coração que Deus te abençoe e que Deus te dê muita paz muita saúde nesse comecinho do ano olha vamos junto hein vamos junto força agarra que você possa realizar todos os seus sonhos nesse ano de 2020 que seja um ano de muitas mas muitas conquistas pra você e pra toda a sua família é o que eu desejo aqui pra você e claro né juntos aqui no Primeira Hora todas as manhãs deixando você bem informado bem informada obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência eu volto contigo amanhã trazendo mais informações aqui ao Vivaço a partir das 7 horas e 30 minutos no nosso Primeira Hora tá bom? beijo no seu coração e amanhã tem dancinha hein não perde não que amanhã tem dancinha eu vou começar um ano dançando aqui com certeza né vamos badalar isso aqui vamos mudar tudo isso aqui beijo no seu coração tchau a gente se fala a gente se vê até amanhã valeu maravilhosa a brasileira igual não tem não troque o meu Brasil aqui tem um aranhão